Ela é mística, uma delícia bem típica e seus amores fatídica De mais volume que a vicia, um bombo aprecia Corre pela cidade, solta nas ruas de rímel Inerce em mar de beldade, interação verossímil Eu vejo ela da laje dentro de cada nuance Me surpreende esse lance, um sinal pronto pro avanço Inspiração, rap e o funk, mistura deliciosa Ela chegou toda linda, disfarçando o receio Daria mais de mil dólares pra saber seu pensamento Em cada nova loucura, em cada novo momento Inspiração vem da rua, ela me encara e sabe o meu intento É tão sua, só tuas, várias fases da lua Tão linda quando encabula esses manete e bajula Mas essa parte a gente esquece e pula Na imensidão da tua aura, minha alma brinca e flutua Vamos viver lá fora, vamos guardar aqui dentro O prazer louco do aurora, andar de cara no vento O céu é pouco pro nosso talento Então vem gata tatuada, vem de conta, canta no meu tempo O pensamento é uma pluma, emaranhado de fitas A gente sempre se arruma, a gente sempre acredita Conhece o tranco da pista, de cada larga avenida O teu olhar me fascina, já não é de hoje Há muito tempo eu te desejo, eu sei que você não pôde entender Mas eu sei que hoje é pra valer E cada hora com você é muito mais do que eu posso esquecer Entenda, mais uma vez no fechado se emenda E a nossa vida é muito extensa, se completa imensa, intensa Inspiração É extinta, mistério, é sincero que ela me deixa no ar Oh nanã, ela tem dor Estutica, lamás, bela vista, me excita onde eu quero abra Oh nanã Ela é lística, uma delícia, é beti Em seus amores, fatídica, demais, volúpia, vicia Corre pela cidade, solta nas ruas de rímel Começa em mar de veldades, interação verocímil Eu vejo ela da laje, dentro de cada nuance Me surpreende esse lance, um sinal pronto pro avanço Inspiração, rap ou funk, mistura deliciosa É te explorar, tatear, fazer parte do amanhã E as vezes me encontrar, no futuro quem sabe Um cético do amor, buscando todo sentido Nesse mundo traidor, nunca nos deu o abrigo Só valores trocados, com você na minha vida Tudo isso é passado É extinta, mistério, é sincero que ela me deixa no ar Oh nanã, ela tem dor Estutica, lamás, bela vista, me excita onde eu quero abra Oh nanã Uh, uh, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah